O arquiteto esteve aqui na obra e pediu pra eu fazer uma amostra, não assim, nem menor, inteira, ele quer o cimento queimado inteiraço, inteira, direto, pé, não quer nada intercalado, né? E aí eu vou fazer uma amostra aqui agora, final de tarde, e dar um puxadão aqui, é o estilo que é. Então, vamos lá. Então, o ditado se diz assim, manda quem pode, e agradece quem tem juízo. Assim a gente vai. Fazendo aqui, ali. Fazendo aqui. Fazendo aqui. Vamos lá. Essa é a última de mão. Pera aí de lado um pouquinho. Regulado é uma melhorada nela. Vamos lá. 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 Valeu. Valeu.